Olá criançado, olá pessoal, olá turminha do YouTube Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2019 Então pessoal, como vocês podem ver aí na tela, hoje eu vou fazer mais um vídeo de Lego Hoje eu vou apresentar a coleção Vingadores Ultimato, tá bom? Você que chegou agora no meu canal, seja bem-vindo, fique à vontade Mas não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, aperte aí em vermelho, inscrever-se E você que já é inscrito, me acompanha faz tempo e todos os dias Não esqueçam de deixar aí o like e dar confiança, aperta no símbolo do joinha E se der tempo, mais tarde eu vou mandar o salve aí, pra turminha aí do salve, tá bom? Então fiquem aí até o final do vídeo Vamos lá apresentar essa coleção aqui Então vamos começar aqui pelo Groot A coleção de Lego não é original, não é oficial, tá? Mas é bem legal Olha aí Coleção completa tem oito Então vamos começar a ver Vamos pegar aqui, ó As pernas e o tronco Encaixar aqui Quem acompanha meu canal, meus vídeos, sabe que eu sempre deixo ele semi-pronto, né? Pra adiantar Senão vai demorar muito Olha aí Deixa eu pegar minha base giratória aqui, ó Pra mostrar pra vocês, ó Como é que ficou bonitinho Essa coleção eu nunca tinha, eu não tinha trazido aqui pro canal, né? Nunca tinha apresentado antes Primeira vez, tá bom? Então vamos deixar ele aqui, ó O Groot Ele tem mais um monte de acessório aqui Mas eu não vou colocar nele, não Porque não interessa Vamos guardar aqui E vamos pro segundo personagem dos Vingadores Que é o Estranho Bom, Doutor Estranho Vamos montar aqui, ó As pernas e o tronco O Estranho, ele tem uma capa aqui, né? Que eu já vou colocar Assim E tem outra capa aqui por cima, né? Olha aí E vamos colocar a cabeça do Estranho aqui, ó Pronto Vamos colocar na base aqui, ó Pra mim poder mostrar pra vocês Como é que ficou Ó E ele também tem um acessório aqui, ó Como vocês viram ali na caixinha que eu mostrei Que são os discos Vamos ver se eu consigo colocar ele Ó Os discos aqui que estão na caixinha, né? Olha aí Tá? Então isso foi estranho Vamos deixar ele aqui Ele vem com uma porção de acessórios aqui Também que eu não vou utilizar agora E vamos apresentar o terceiro personagem aqui Que é o Hulk Ó Vingadores 4 Mais conhecido como Avengers Endgame, né? Vamos lá, então Vamos lá, então Acachar as pernas No tronco Cabeça aqui, ó A base Pronto, ó Está montado o Hulk Está montado o Hulk E o Hulk Ele também vem com alguns acessórios aqui Deixa eu colocar aqui Um Pode colocar aqui Um monte de coisa Aqui, mas Vou colocar Vou colocar esses aqui mesmo Como ele fica bem Bonito, né? Então vamos deixar o Hulk aqui, ó Ele vem com todas essas armas aqui, ó Para você montar E colocar nele, ó Mas eu não vou colocar agora Vamos apresentar e montar o quarto personagem Que é o Thanos, né? O personagem Thanos Então vamos montar Vou pegar aqui, ó As pernas O Thanos, ele tem uma Uma armadura aqui, ó Debaixo da cabeça Em cima dos ombros, né? Olha aí E aqui E aqui Você pode colocar A mão dele aqui, ó Normal, né? Assim, ó Ou você pode colocar A luva dele, né? A luva poderosa dele aqui, ó Assim, ó E vamos colocar a base aqui, ó Olha aí Tá montado o Thanos Tá bom? Tá bom? Vamos deixar o Thanos aqui E vamos guardar tudo isso aqui E vamos guardar tudo isso aqui Isso aqui a gente não vai usar nada Ó Bom pessoal, vamos continuar aqui com Apresentando o Iron Man O Homem de Ferro Olha que bonito E lembrando Não é um Lego oficial, tá? É um Lego paralelo Mas é muito legal Vamos lá, então Quem acompanha meus vídeos Sabe que eu deixei ele semi-pronto, né? Pra o vídeo ficar bem rápido Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui, ó A máscara do Homem de Ferro Ó E vamos colocar ele na base aqui, ó Olha só aqui Vamos baixar a máscara dele, ó Que legal, né? E agora sim A gente vai levantar a máscara dele assim, ó E vamos colocar aqui, ó Montar uns 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 raios aqui, né? Se é que dá pra montar aqui Pronto, pessoal Voltei aqui, ó Aprendi a encaixar, ó É só colocar aqui, né? E é aqui também É só encaixar aqui, ó Montar dois raios aqui, ó Colocar aqui na mão dele Um assim Um pra cima, né? Colocar outro aqui Outro pra baixo Assim Olha aí Que legal Ele é tirando uns raios Né? Então vamos deixar aqui, ó O Iron Man Vamos tirar o raio Porque esse raio aqui, ó Impede ele de ficar em pé E o próximo personagem Que eu vou trazer É o Toro Então vamos lá Então vamos lá Rapidinho aqui, ó Vamos colocar aqui, ó Encaixar as pernas no tronco Colocar a capa de tecido dele aqui, ó E agora assim, ó Cabeça do Toro E ele vem também com O machadinho dele aqui, ó Aí Né? Vou encaixar aqui na base Ó Colocar aqui na base giratória Pronto, né pessoal? Bom, então esse foi o Toro aqui Vamos deixar ele aqui Ó E vamos guardar aqui O resto aqui das peças O próximo que eu vou trazer É o Capitão América, ó Bom Vamos encaixar aqui também, ó As pernas aqui, ó Cabeça dele A máscara dele, ó Olha só que legal E tá faltando mais uma coisa, né pessoal Que é o escudo dele Ó Que bonito ficou o Capitão América Deixa eu baixar um pouco aqui, ó Legal, né? Então vamos deixar o Capitão América aqui, ó Guardar os O restante das peças Que nós não vamos utilizar agora Essas peças aqui são tudo raios, viu? E por último aqui O War Machine, ó Último personagem Eu perdi a parte da frente aqui, ó Da coleção O War Machine Eu perdi a máscara dele Não sei onde tá Mas vai dar pra ver aqui, ó O personagem Perdi a parte da frente aqui, ó Da máscara dele Ah, esquecer, ó Tem uma parte aqui, ó Uma armadura aqui, ó Né? Aqui tem uns raios na mãozinha dele, ó Vou colocar na outra mão aqui, ó Pronto, pessoal Consegui montar aqui, ó Tava difícil, né? Olha aí Bem legal, né? Vamos deixar ele aqui, ó E vamos guardar o restante aqui das peças Que Essas peças aqui eu não vou usar agora, não Bom, então vamos lá Né? Vamos pra turma Mandar o salve pra turma do salve, aí, ó Bom, então vamos lá, ó Primeiro salve do dia, aí, ó Danusa Mendes Manda salve pro meu filho Emanuel Que te assiste e adora Somos de João e Vili João e Vili, né? Salve, abraço Muito obrigado Danusa e Emanuel Canal do Felipe Moraes Manda salve Maria Lidiane Ferreira Nunes Manda um salve pra mim Moro em Natal R.N Ágata Virgínio da Silva Manda salve Então, salve, um abraço Muito obrigado, Ágata Felipe Carvalho Manda salve Então, Felipe Você esqueceu de falar a idade De onde você é Cidade, né? Cintia Matos 21 horas atrás Lucas Meu filho Vitor Amo seu canal Manda um salve pra ele Somos de Belém Somos de Betim, aliás Minas Gerais Cintia Matos E Vitor Um salve, um abraço Muito obrigado E continue me prestigiando aí, hein? Ozu Docauã Mundo Animal Manda salve Adoro o canal Miraculare Salve, um abraço Game Jogos 640 Manda salve Manda salve no próximo vídeo Lucas Muito obrigado, Lara Taís E pro Acácio Macedo E pro seu filho Hugo Olha aí O Acácio Um salve, um abraço Pra todos vocês Muito obrigado E continue me prestigiando aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal Vamos encerrar Espero que vocês Tenham gostado Dessa coleção aí Não esqueçam de deixar um like Aperta no símbolo do joinha É... Deixem seus comentários aqui embaixo Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Clicando nessa setinha Você que é novo no meu canal Chegou agora? Se inscreva Apertando aqui na bolinha E você que já é inscrito Me acompanha todos os dias E faz tempo, né? Quando você tiver um tempo Clica aqui na bolinha Na fotinha do gato Pra conhecer meu canal de música Tá bom? Até mais e tchau, tchau Tchau